Sábado 2 e 15 da tarde O universo precisava de um novo herói E entre todos os seres da galáxia O escolhido foi justamente O nome? O anel, ele escolheu você Sábado 2 e 15 da tarde Você virou um super-herói? Lanterna Verde Você acha que eu sou irresponsável? No Cinema em Casa